Olá a todos que acompanham o TVD Notícias. Vamos saber agora como fica o tempo para nossa terça-feira? De acordo com o clima, tempo-dia começa com sol, algumas nuvens e não chove em nossa região. E em Mococa, São Benedito e Garai, a máxima será de 29 graus com a mínima de 14. Em Arceburgo, a máxima também será de 29 graus com a mínima de 14. E em Milagre, a máxima será de 28 graus com a mínima de 13. E hoje, na sua participação aqui do Jornal da Direta, um lindo registro do Rio Grande do Sul feito pela Josie J. Linda foto, né? E você? Participe com a gente, mande uma foto, vídeo e uma de nossas redes sociais aqui da TV Direta. Vai ser um prazer mostrar ela aqui na Previsão do Tempo. E meu abraço especial hoje vai para o Crovis, lá da Vila Carvalho, que sempre acompanha a Previsão do Tempo aqui do TVD Notícias. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!